A partir de 2005 nós temos uma democracia e essa democracia tornou-se uma democracia social, porque houve um aumento grande do gasto em educação, em saúde, nós criamos o SUS, a Previdência avançou, agora tem um problema que precisa ser ajustado, mas enfim. Houve grandes avanços na área social e na área político-democrática. Agora, na área econômica, foi um desastre. Não é que agora está um desastre, é um desastre desde então. Quando veio o Plano Real, todos nós, eu inclusive, acreditamos que o Brasil ia passar a crescer muito fortemente. E tem um monte de gente aqui, neste país, a grande maioria, que continua achando que é isso que aconteceu depois de 1994, só atrapalhou agora, o que é um grande equívoco. O Brasil está numa armadilha macroeconômica de uma taxa de juros muito alta e uma taxa de câmbio muito apreciada que inviabiliza o investimento privado, ao mesmo tempo que o investimento público vem sendo muito baixo. Como é que um país cresce sem aumentar a desigualdade? Não pode fazer isso fazendo com que a taxa de lucro dos empresários caia. Isso é uma restrição fundamental do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico onde tem um herói. O herói é o empresário, porque é ele que investe. Agora, eles só investem se a taxa de juros não for alta e a taxa esperada de lucro for razoavelmente boa. Quando você tem uma crise como nós estamos tendo, nessas horas é hora das elites se juntarem. É uma questão de salvação nacional. E aí Obrigado.